A presidenta também gravou mensagens especiais para os mineiros e paulistas. Ela elogiou o andamento das obras da Copa de 2014 em Minas Gerais e falou sobre a ampliação do metrô. Aos paulistas, Dilma lembrou os investimentos que o governo federal vai fazer em São Paulo. Vamos modernizar e ampliar a linha 1. Vamos também fazer a linha 2, do Barreiro a Calafate 2. E também vamos fazer a linha 3, que vai sair da Savasse e até a Lagoinha. Hoje o metrô de Belo Horizonte transporta 160 mil pessoas por dia em condições precárias. Quando as três linhas estiverem em operação, o metrô vai poder transportar quase um milhão de pessoas diariamente. O governo federal vai investir mais de 3 bilhões de reais em obras no estado de São Paulo. Será construído um estaleiro em Araçatuba. Ampliaremos a capacidade de transporte da hidrovia Paraná-Tietê. E apoiaremos a construção do trecho norte do Rodoanel de São Paulo.